Com a onda de calor, Ana Paula não dispensa o ar-condicionado para deixar a casa mais confortável. O equipamento chega a ficar ligado 8 horas por dia. Outra mudança na rotina é o abre e fecha da geladeira, à procura de algo mais refrescante. Trabalho em casa, trabalho online, então está muito quente, está derretendo aqui em casa e o calor está muito grande. A minha casa é para o sol, então aumentou muito o calor e sobe e desce, abre a geladeira e até refresca com aquele ventinho. O que ela não esperava era que o consumo elevado disparasse o valor da conta de energia. Do mês passado para cá já subiu mais de 130 reais, que eu acho um tanto bom. Agora eu estou esperando a surpresinha desse mês, estou com medo. Um aparelho de ar-condicionado com 10 mil BTUs ligado 8 horas por dia representa cerca de 160 reais a mais na conta de energia. Já a geladeira mais moderna, o consumo médio é de 60 reais por mês. Por isso, é bom ficar atento para não levar um susto quando a conta chegar em casa. Com esse aumento de temperatura, os equipamentos refrigeradores, então a geladeira, o ar-condicionado, esses equipamentos precisam de muito mais energia agora, nessa época de mais calor. Então, por isso que a gente tem que orientar o cliente, dar algumas dicas importantes para que ele não assuste quando chegar a conta de energia. Segundo a Equatorial Goiás, entre os meses de julho e agosto, os mais de 3 milhões de clientes residenciais tiveram um acréscimo em média de 5% no valor da conta de energia devido ao alto consumo. Por isso, a empresa orienta que os consumidores adotem medidas mais econômicas durante os dias mais quentes. A principal dica é para o uso da geladeira. Praticamente todo mundo tem uma geladeira em casa. Então, nós indicamos para o cliente que quando for pegar alguma coisa na geladeira, já pense antes de abrir a geladeira o que ele precisa pegar. Quanto mais tempo nós ficamos com a porta da geladeira aberta, maior vai ser a troca de temperatura e maior vai ser o consumo dessa geladeira. Nós temos também o uso mais intenso agora do ventilador. Então, o cliente às vezes sai do ambiente, a gente sai do ambiente, deixa o ventilador ligado e esse ventilador ligado por muitas horas também pode impactar bastante na conta de energia. E por último, nós temos o grande vilão do consumo, que é o ar-condicionado. Está cada vez mais acessível, as pessoas estão comprando o ar-condicionado. Então, nessa época o ar-condicionado tem um gasto muito maior do que nas épocas de temperaturas mais baixas. Então, a dica que nós damos é para que o cliente aumente um pouco a temperatura. Então, se ele está acostumado com uma temperatura de 22 graus, usa a temperatura agora 24. Nessa pequena barbearia, o dono acredita que o custo-benefício vale a pena. Tudo tem o seu custo-benefício, né? O ar-condicionado, muita gente fica na dúvida se ele vai gastar mais, aumentar mais a conta de luz. Aumenta sim. Porém, o benefício justifica a despesa, né? Aumenta sim. Aumenta sim. Aumenta sim. Aumenta sim. Aumenta sim. Obrigado.